E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V pessoal e hoje vamos continuar falando sobre a visão primeira pessoa que foi anunciada recentemente pela Rockstar. E galera, depois dos meus vídeos geraram muitos comentários, então eu queria responder algumas coisas e analisar melhor essa situação da visão primeira pessoa no GTA V. E eu realmente, olhando hoje pro jogo, eu vejo que eles, eu acredito que eles estão preparados, eles já estavam desde o ano passado se preparando para lançar um jogo em primeira pessoa do GTA, né galera? Então, eu queria mostrar pra vocês uma série de coisas que eu acumulei, uma série de testes que eu fiz, pra ver se aquele trailer em primeira pessoa realmente bate. Muitas das coisas que impressionaram naquele trailer já estão presentes no jogo. Por exemplo, o personagem olhar para o celular, né? Uma das cenas muito legais que a gente vê, ele olha, ele pega o celular na primeira pessoa, né? Ele tira da câmera, né? A câmera tá aqui, a mesma câmera, ele tira e o movimento do personagem é colocar o celular nessa direção e de acordo com o que ele mexe o dedo do personagem vai se mexendo e tudo mais, né galera? Bom, então, primeiro teste, vamos ver se quando a gente mexe no celular, se ele mexe o dedo ou alguma coisa, né? Não, é um movimento padrão. Ah, mas olha o celular na mão do Franklin. Franklin, reparem, se liguem no detalhe, deixa eu ver se eu estou me aproximando de uma janela aqui, ó. Olha como o celular ali na mão dele, de fato, é o mesmo celular que a gente tá vendo aqui na lateral. Ó, dependendo da movimentação que a gente faz, o reflexo do sol que tá no celular também muda, cara. Que coisa incrível, tá? Isso mostra, pessoal, que realmente a Rockstar estava se preparando realmente pro modo primeira pessoa faz um tempo já, já estava no plano deles, né? Então, ó, tamo ali, ó, esse é um bom ângulo. Se liga, ó, onde eu coloco no meu celular, o bagul... Ah, não, aqui vai abrir a tela, né? Não, tem que voltar. Ei, cacete. Pera aí, pega de novo o celular, Franklin. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, lista de serviços. Olha, aonde a gente vai, o celular, de fato, ele tem as duas imagens, ele tem aquela ali, ó. Essa virada, a única diferença é que esse HUD que a gente tá vendo aqui vai ser em primeira pessoa com esses gráficos aqui dentro. A gente pode ver que realmente, ó, sem mensagem. Então, assim, o que tá escrito aqui na telinha, a gente consegue ver que também tá escrito no celular. A adaptação vai realmente a câmera se aproximar mais, né, pessoal? Então a gente vê que isso funciona. Outra funcionalidade que eles mostram no trailer é a questão de mexer no celular dentro do carro, né? Então vamos entrar aqui dentro do carro do Franklin, certo? Vamos jogar aqui na visão mais perto aqui. A primeira pessoa, Franklin dentro do carro, né? Detalhes já bem feitos, ó. Movimentação da mão, por exemplo. Aquela mesma que a gente vê o Michael fazendo durante perseguições policiais, né? A gente vê que tem todo esse movimento e isso aqui, na verdade, é externo. Então, necessariamente, não foi preparado para o modo primeira pessoa, mas já existe. Agora, sacar o celular. Ó, ele saca no volante, brother. Do jeito que aparece lá. Por que eu tô fazendo isso, pessoal? Porque no multiplayer isso aqui não acontece, né? No single player acontece, mas no multiplayer não. No multiplayer tem algumas limitações gráficas que o GTA ainda não tem. Então, a gente vê que realmente eu acredito que eles estavam se preparando, né? Outro detalhe que foi visto é sobre as armas. Eu até falei no meu vídeo que eu acreditava que aquelas miras, apesar dos stats se mudarem, não faziam muito sentido e que agora no modo primeira pessoa fazia. O argumento de algumas pessoas, quando você coloca essa mira, o seu zoom com as armas que tem essa mira, né? Melhora. Então vamos fazer o teste. Eu tô com o fuzil aqui, certo? O AK-47 na mão, né? Ela mesmo? É. A gente vai usar esse ponto de referência aqui, pessoal. Então a gente vai chegar... Ó, vocês estão vendo? Ela tá sem mira. Nosso ponto de referência é a lateral do banco. Porra, mas ele sobe, sério mesmo? Desgraçado, não sobe não. É a lateral do banco, certo? Ó, vou colar no banco. Colei no banco. Esse é o nosso ponto de referência. A gente vai mirar na caixa vermelha, mais exatamente na parte azul da caixa vermelha e vai dar zoom. Então, ó, observem ali no canto direito inferior a distância que a tela fica do banco, tá? Então, ó, a gente tá mirando no D, exatamente no D do Daily Bag ali, certo? E aí a gente tá vendo a distância que a mira se aproxima com base numa referência local que é o banco. Agora a gente vai entrar na Amunation, vai tunar essa arma e vai ver se realmente cessa a distância a mira e tudo mais, né? Vamos lá, então. Cadê o fuzil, né? Que foi o que a gente usou. Então, a gente vai usar agora a mira. Vamos ver se o zoom vai mudar, tá, pessoal? Vamos ver se vai ter uma mudança no zoom da arma. Vamos testar aqui, ó. Cheguei aqui do lado do negócio, certo? Do banco. Encostei no banco. Peguei a AK, deixei esse senhorzinho passar aí. A gente vai mirar... Vai logo, gente. Sai da minha frente, cacete. Se eu mirar, vai vir polícia. Eu não quero polícia ainda, não. Miramos na letra D do Daily, não sei o que lá das quantas, certo? Vamos ver se o zoom vai mudar alguma coisa, hein? Muda pra caramba, velho. Muda pra caramba. Inclusive, isso de uma linha vermelha ali que eu não tinha visto. Então, o zoom realmente muda. Quem usou esse argumento estava correto, tá, galera? Então, isso aqui, de fato, melhora o zoom da arma, a distância que o zoom da arma faz. Eu tô no ponto de referência, certo? Ah, puta. Mas talvez o ponto de referência tenha mudado, né? Caraca, eu preciso testar duas armas e ver se todas elas têm o mesmo zoom sem mira e o mesmo zoom com mira. Ó, beleza. Ó, agora sim. Eu acho que agora vai, hein? Ó, então eu mirei no D, ó. Na pontinha de baixo do D. Distância ali, beleza. Outra arma. D, mira de baixo ali, beleza. E agora vamos pegar o fuzil que tem a mira. E realmente muda bastante, galera. Muda bastante. O pessoal que falou estava realmente correto. A mira tinha, então, essa função aqui nesse modo. E no modo, ah, no modo primeira pessoa da nova geração vai ter um zoom na telinha ali. Vai ter aquela, aquela mira vai realmente influenciar quando você atirar. Pessoal, outra coisa que realmente aí entra o poder do videogame e tal, e provavelmente o porquê que não foi aqui nesse GTA, né? Eu estava percebendo que dependendo da textura, o ângulo da textura, a altura da textura, realmente como a gente tem mais contato com aquilo, a textura é mais caprichada. Então, por exemplo, se a gente chegar por aqui, ó, todas as plaquinhas mais altas, né? Tem uma textura melhorada, por exemplo, a da esquerda ou o teto aqui tem uma textura muito bacana, certo? A lâmpada, olha a textura da lâmpada, né? A gente tem uma texturinha na lâmpada também, e coisa que, por exemplo, ângulos mais baixos que a câmera normalmente não pega, só se a gente estimular isso, tem umas falhinhas um pouco piores, né? Ó, mais evidentes, né? Vamos pegar o Sniper, por exemplo, para vocês verem a diferença de textura de um ponto baixo que a câmera normalmente não pega, né? Que é esse aqui, ó, um ângulo baixo, certo? Um canto, olha como ele é, e um canto mais alto que é onde a nossa câmera normalmente pega, né? Aqui você realmente sente que a parede, ela é texturizada, enquanto você vê que aqui no chão ele é tipo uma dobrona, né? Ó, ele não tem textura, né? São os bytes, mas realmente... Isso é para otimizar, obviamente, por causa das limitações gráficas do videogame, então... Isso vai influenciar muito mais, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo quebrar minha janela, não vou conseguir, né? Caraca, deixa eu entrar no carro e quebrar minha janela de dentro, peraí. Ô, cacete, sério mesmo? Ih, caralho, buguei. Puta, vou explodir e vai vir polícia. Caraca. Ferrou. Ah, eu preciso de um carro. Bom, mas apesar que eu já mostrei isso também, vocês já sabem como é, que é o velocímetro dos carros, né? Então, vamos já chegar aqui, ó, peraí. Ô, caceta. Aí, beleza, matei... Ah, mas puta que pariu, matei o cara e vai cair em cima. Então, esse velocímetro já ficou bem evidente que ele vai deixar de ser esse papel, né? Esse papel imóvel, digas de passagem, ele não se move de acordo com o que você dirige, o rádio, tudo isso vai ter uma textura interna também. Os personagens já tem uma textura muito boa, né? Os players já tem, mas esse tipo de coisa, tipo volante, essas coisas, realmente eles vão otimizar a textura porque vai sair esse papel. Ah, queria saber a consideração de vocês, vocês acham que a Rockstar já estava se preparando pra colocar o modo primeira pessoa? Sim? Nossa senhora. Caraca, e quando acontecer isso aqui? Meu Deus, será que vai ficar, a visão vai ficar toda turva também? Sangue, vidro no caminho? Estranho, né? Não dá pra saber realmente. Aqui a gente tem mais alguns efeitos de textura do carro, né? Os carros tem uma textura realmente bem legal, bem bacana feita no jogo aí. É, galera, ó, eu vou ser honesto. Eu acredito que a Rockstar já estava se preparando pro modo primeira pessoa faz um tempo e por isso que o jogo já é todo adaptado, como a gente pode ver, por exemplo, na questão do celular, né? Isso aqui é o celular, ó, vamos lá, ó. Celular na mão, sem celular na mão. Ele tem toda a movimentação, né, velho? E é um ângulo que, teoricamente, quando a gente tá aqui no meio da perseguição pra ver o celular... Ah, bom, apesar que você vê, ó, ele pegando ali dentro, né? Caraca, a Rockstar pensa em cada detalhe, mano. O foda é que a gente nunca vai saber se a Rockstar pensou nesses detalhes pensando no modo primeira pessoa ou não. A gente nunca vai saber, né, se foi um plano recente e tudo mais. Mas, enfim, honestamente, eu acho que eles estavam, sim, preparando o jogo já pra essa função. Minha maior dúvida sobre o modo primeira pessoa é isso aqui, ó. Eu quero muito saber como é que vai ser isso aqui, ó. Se liga. Isso, velho. Só isso que eu quero saber. Como vai ser a cambalhota, mano? Como vai ser essa cambalhota, meu Deus? Cara, o que vai acontecer na sua tela? Porque olha o que a câmera do Franklin faz. Olha o que o rosto do Franklin faz. Será que realmente a nossa câmera vai fazer tipo isso, assim, ó? Eu não consigo nem fazer muito rápido, né? Ó, cara, como é que vai ficar a visão primeira pessoa na hora dessa cambalhota, gente? É a minha maior dúvida, né? No geral, eu acho que os gráficos estão preparados. Eu acho que o jogo, mano, vai ser do caralho em primeira pessoa. E essa é a minha última análise, mas eu queria realmente ter esse debate com vocês aí nos comentários. Então eu aguardo o comentário de vocês aí no campo da descrição. Muito obrigado a todos que comentaram e tiraram dúvidas e adicionaram detalhes que eu não percebi no trailer e afins. Beleza? Realmente, essa cambalhota é a minha maior dúvida. Eu quero muito ver a câmera na cambalhota, né, velho? Isso, mano. Imagina o que vai acontecer com a visão do Franklin, velho? Do personagem, né? Pra direção que ele vai, tá ligado? Pra direção que ele vai, o negócio muda, ó. Pra trás da cambalhota, pra um lado. Mano, imagina você estar no meio da perseguição se eu dar uma dessa. Porque hoje é uma vantagem, né? Hoje o cara tá tirando em mim, ó, opa, pá, ó, eu dar outra cambalhota e tal, opa, e berra, tira. Aí você dá outra pra não morrer, tá ligado? E no modo visão primeira pessoa? Porque, mano, você vai ficar desnorteado, né? Você vai sair dessa cambalhota desnorteado. Velho, eu tô muito ansioso pra esse GTA. Tá chegando, pessoal. São cerca de 10 dias. Aí eu ainda já tô montando um roteiro, pensando como é que a gente vai trazer a série aqui no canal. Então fiquem tranquilos. Vai ter muito conteúdo de GTA V, nova geração aqui no canal. Se você gostou, não esquece de avaliar. Muito obrigado por terem ajudado até aqui, um abraço do Patife, até a próxima e valeu. Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha. Isso me ajuda muito. Também deixe um comentário bem bacana aí, porque eu leio todos, beleza, velho? E ó, o seguinte, não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil. Clica nesse link que tá aqui, ó. Não perca mais nenhum vídeo. Você clica nele e abre essa pagininha aqui. Com ela você pode adicionar o aplicativo do canal. Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador. que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima e valeu!